Não tem medalha no peito Graça e felicidade Com fé e muita coragem A palavra vão levar Não tem quem possa impedir É Deus quem manda eles irem pro campo Em busca das almas Eu sei, aqui não tem reconferência Talvez aqui não tenha troféu Mas tem garantido uma coroa lá no céu Vai Missionário, vai Eu sei, aqui não tem recompensa Talvez aqui não tenha troféu Mas tem garantido uma coroa lá no céu Não tem dia, não tem noite Não tem hora de parada A batalha está travada E não pode enfraquejar Por montanhas e balados Por Cristo são enviados Assim foram ordenados O Evangelho a pregar Não tem quem possa impedir É Deus quem manda eles irem pro campo Em busca das almas Eu sei, aqui não tem recompensa Talvez aqui não tenha troféu Mas tem garantido uma coroa lá no céu Vai Missionário, vai Missionário, vai Eu sei, aqui não tem recompensa Talvez aqui não tenha troféu Mas tem garantido uma coroa lá no céu Vai Vai Missionário, vai Missionário, vai Vai Eu sei, aqui não tem recompensa Talvez aqui não tenha troféu Mas tem garantido uma coroa lá no céu Eu É, é, é